E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu acho que muitos de vocês já acompanharam essa semana, né, esse fato que aconteceu aí, um rapaz gordinho, né, branco, querendo humilhar um motoboy. E eu acho que se eu vêsse uma situação dessa, eu não sei o que faria no momento, mas acho que eu vou deixar um pouco do meu posicionamento aqui sobre isso. E também quero deixar pra vocês em seguida, né, o vídeo do Thiago Ventura, que é um humorista, né, muito conhecido, eu sou fã dele. E eu achei um posicionamento dele muito bacana, ele se posicionou no Instagram, e foi daquele jeito, entendeu? Mas eu vou falar um pouco aqui sobre o que eu penso, né, a respeito dessa situação aí, né. Porque, cara, é fogo, né, a pessoa lidar com essas situações, ver isso acontecendo e ficar calado, né, mano. Porque poderia acontecer com qualquer pessoa, entendeu? E aconteceu com um motoboy, um cara que... Tem um trabalho muito arriscado, onde no momento da pandemia, eram os motoboys que estavam levando alimento na casa das pessoas, né. Eram eles que estavam passando esse perigo, trabalhando nesse momento que estavam. E do nada o cara vai e trata o motoboy daquele jeito, mano. Tá doido. Eu fico muito... Fiquei muito mordido com isso, entendeu? E... Pra mim... Pra mim não tem explicação dessas paradas, não. Porque logo em seguida, quando a notícia saiu e nas mídias e tudo, né, Rapidão ele arrumou um atestado de maluco, né. Pra dizer que, ah, que não bate bem da cabeça e tudo. Isso não é verdade, né, mano. Quando o cara é racista mesmo e quer humilhar os outros, ele faz. Não tem essa de louco e de... Enfim. Mas, galera, deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso. Eu fiquei pensando muito em gravar esse vídeo porque... É uma... Uma coisa muito delicada, né, pra você se posicionar, pra você se manifestar a respeito. E... Eu quero, assim, deixar uma mensagem pra vocês aqui, pra vocês já... Nunca... Nunca, jamais... É... Fazer esse ato igual esse cara fez aí. Ser racista, ficar... É... Apontando pra cor da pele, dizendo que o cara tem inveja. Inveja de quê, mano? Entendeu? É... Faça sempre o de vocês e sem invejar ninguém. Sem ligar pra esse negócio de status social, dinheiro, condição financeira, essas paradas todas aqui. O cara... É... Mencionou ali que... Quando chegar naquele dia do juiz final, todo mundo for pra aquele lugar, isso aí não vai contar de nada, entendeu? Mas sim a sua integridade, né? A sua dignidade de... De pessoa pra pessoa, entendeu? Então é isso. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia pra gente não cometer esses mesmos erros aí. E... Assim a gente evolui como ser humano, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham... Captado um pouco da minha indignação e da minha ideia aqui com vocês. Eu me senti na obrigação de fazer um pequeno vídeo... É... Me posicionando sobre isso, entendeu? Até porque... Até porque... Eu tenho... Minha família toda são negros. O único branco sou eu, meu sobrinho e minha irmã. Entendeu? Então... Se eu visse alguém da minha família passando por uma parada dessa, eu nunca ia gostar. Mas eu não ia gostar. Entendeu? Então é isso. Beleza? Agradecer a todo mundo aí que tá se inscrevendo no canal, que tá assistindo. Possivelmente vai assistir esse vídeo também. Fica aí agora com o posicionamento do Thiago Ventura. Foi muito pesado, apesar dele ser humorista. Mas é isso. A gente tem que se posicionar dessa forma mesmo. Firme e forte. Tamo junto, hein? É nóis. E aí, Quebrada? Suave? Thiago Ventura na voz, mandando um salve pra nós. E pra esse vídeo aqui eu trouxe até o microfone. Pra que vocês escutem bem. Quebrada, se você me segue, se você me respeita, eu vou colocar a caralha de um vídeo aqui agora. E vocês vão assistir a porra desse vídeo até o final, porque depois eu quero trocar uma ideia com vocês. Firmão? Assiste aí. Você tem inveja disso aqui, moleque? Moleque, escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja das suas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito bem. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Te filmamos, hein, bonitão? Te filmamos, hein, bonitão? Olha, te filmamos, hein, bonitão? Hein, simpatia do caralho? Mano, eu vou falar um bagulho pra você. A gente que é comediante, a gente não pode perder a linha, né? Você tá ligado que a gente não pode perder a linha. A gente tem que manter a postura, né? E aí, nessa situação, passar a informação da nossa maneira é o mais engraçado possível, certo? E aí, dentro desse... Como é que é o nome? Ódio do caralho que eu sinto desse filho de uma puta. Eu venho pensando pensamentos cômicos aqui pra poder, né? Ter o entretenimento, não é? Que a gente precisa. E aí, agora, começa a parte que eu vou tentar ser engraçado, tá bom? Um recado pra você, de azul. E aí, bonitão? Firmeza? Como é que você tá? Tudo bom? Olha, coisa boa. Deixa eu te falar um negócio. Tu não tem amigo, não, né, irmão? Tu não tem nenhum amigo seu, né? Você não tem amigo, né? Porque se você tivesse, você ia saber que não se mexe com motoboy. Sabe o que eu fico imaginando agora? Eu fico imaginando os caras de moto reunidos lá na quebrada, tá ligado? Com telão. Porque a gente tem telão. Você tá sabendo que a gente tem telão? A gente tem telão. Porque você acha que a gente não tem porra nenhuma, né, ladrão? Sabe o que? Eu acho que os caras, tipo, vai ter um maluco. Porque o maluco viu esse vídeo, tá ligado? Vai ter um dos motoboy que conhece todo mundo. Viu esse vídeo. Viu, porra. Ele viu. Aí ele vai pegar o microfone, chegar lá na quebrada, juntar todas as motos e falar Aê, salve, todo mundo aí que é motoboy, motogel, encosta no bagulho. Certo, bagulho? É o seguinte. Quem tiver de bode aqui na frente, quem tiver de 150 um pouquinho mais pra trás, quem tiver de twister... Caralho, cuzão, tá de twister. Caralho, porra, deslançou a twister. Caralho, tá trampando onde? Quero trampar com você. Certo? Porque a gente fica feliz pela conquista dos outros. Certo, cuzão? Pra quem tiver de teneré, um pouquinho mais pra trás, pra quem tiver de 600. Porra, excelente. Certo? Quero que todo mundo venha com garupinha pra escutar o vídeo desse maluco aqui. Aí, maluco, você de azul aí. É, eu coloquei o seu nome aqui na minha casa de... Desgraçado de um caralho. É o que a gente chama aqui. Então você... É... Saiba que vai ter uma reunião dos caras lá. Na minha cabeça, eu sou comediante, porra. Tô aqui pra quê? Pra fazer você dar risada. Pra porra. E aí vai ter uma reunião dos caras. E aí eles vão definir o que eles vão fazer. Né? Porque, porra, eu acho que eles vão querer ter uma conversinha. Mais amistosa contigo. Que nem você conversou com o motoboy. Certo? Com palavra maneira. Com carinho no seu peitão. Bem relaxado. Coisa boa. Coisa pouca. Falou que não vai dar nada pra você. Eu achei tão bonito, cê. Ah, eu achei tão bonito. Vai dar nada não, pô. Vai dar nada não. Principalmente se as pessoas que me seguem começar a compartilhar pra caralho a sua cara. Sendo racista e filha da puta com todo mundo. Aí você vai descobrir que vai ter um montão de gente que vai descobrir quem é você. E vai ter um montão de gente também que vai recompartilhar esse vídeo aqui. Vai ter mais gente que vai compartilhar só a sua parte. E aí você... Todo mundo vai saber quem você é. E sabe o que eu vou fazer? Um montão de piada boa, cara. Porque é isso que eu faço. Eu faço piadinha. Se você soubesse a quantidade de ódio que você causa... Até que é bom pra mim, né? Porque quanto mais ódio nas pessoas... Mais a minha comédia chega nelas, tá ligado? Agora filma os bagulho. Antes não filmava. Esse tipo de coisa acontece sempre, mano. Sempre aconteceu. Só que a gente tá acostumado a não ter como provar. E aí a gente passa como? De vítima, de mentiroso. Quando um filme um bagulho desse... A gente tem que compartilhar pra que todo mundo entenda o que está acontecendo. Ah, mas foi... Irmão. Irmão. Todo mundo viu. Tem uma parada que eu falo sobre trampo. Quando o seu trampo é unânime. Já era. Esse vídeo é unânime, parceiro. Acabou, tá ligado? Esse bagulho tem que gerar uma revolta do caralho. Sacou? Porque acontece essa igual as outras que já vem acontecendo. Ninguém fala nada. Porque na minha opinião, não vai ter justiça enquanto não tiver registro dos bagulho. Só que não é só porque não tem os registros filmados que nem filmaram esse filho de uma puta do caralho. Porque as coisas não acontecem. Então quando acontece e dá pra ver, eu acho prudente agora começar a fazer uns vídeos divulgando essas coisas, tá ligado? Admito pra você, mano. Todo mundo que mora comigo, as pessoas que me seguem, tá ligado? Eu não compartilho violência, viado. Eu não compartilho violência. Não acho a pampa. Mas não mexe com o motoboy, né, ladrão? Porra, você tá de brincadeira. Os caras entregam pizza na sua casa, ladrão. Os caras entregam comida pros outros. Os caras entregam comida! Tão na rua, tio. Os caras andam na chuva. Ou as minas dando mó garimpo na rua aí. Vai mexer com o motoboy. Vai mexer com o motoboy.